E vamos aqui a uma reportagem interessante, a Anali fez ela ontem à noite, que trata aí de uma premiação, aconteceu ontem à noite a entrega do prêmio Líderes Regionais Noroeste Paulista 2021. A cerimônia premiou personalidades de destaque na região de Rio Preto e em várias categorias. O Teatro Municipal Paulo Moura foi o local escolhido para a entrega do prêmio Líderes Regionais Noroeste Paulista 2021. Doze categorias foram avaliadas, entre empresas e personalidades. A apuração foi realizada por análise popular e contou com cerca de 35 mil votos. Em seguida, cada finalista foi submetido a uma avaliação do comitê gestor do Líderes Regionais Noroeste. As três que mais foram votadas em cada uma das categorias vão para a grande final. Cada uma delas apresenta uma defesa, porque ela merece receber o prêmio naquela categoria. E isso é apresentado para cada membro do comitê dos 17 que votam secreto. A premiação envolveu os seguintes segmentos. Varejo, indústria, agronegócio, franchising, serviços terceiro setor, inovação, práticas sustentáveis, personalidade do ano, empreendedor jovem e também os segmentos empresário do ano e empresa do ano. Para a gente é um grande prazer estar aqui, presente no LIDE, junto com todas as indústrias regionais que fazem a força do Noroeste Paulista. Como a Bebidas Poti e muitas outras fazem esse movimento e essa economia girar no Noroeste Paulista. É um grande prazer para a gente participar desse movimento. Esta é a quarta edição do prêmio Líderes Regionais Noroeste Paulista. Em um ano ainda marcado pela passagem da pandemia, mas que apresenta, antes de ser encerrado, uma retomada da economia de forma acelerada, perseverante e de muito, muito trabalho pela frente. Trabalhar, inovar e continuar fazendo coisas diferenciadas, né? Em produtos com diferenciais competitivos para que todo mundo possa evoluir. Agora a gente vai ter que readaptar o mercado nesse comportamento novo do cliente. Então vai ser de novas inovações, mudanças e cada vez mais a gente entregando o melhor para o nosso cliente. Nós estamos aqui celebrando, celebrando marcas, celebrando personalidades, que trabalham todo dia, que tem uma história de vida. E Rio Preto é o poder público, o poder público fazendo a sua parte, levando a infraestrutura para que o empreendedor possa gerar emprego e gerar renda. E ano que vem tem mais. Esse é o quarto ano, ano que vem é o quinto e vamos para cima. Cada ano uma potência, é realmente um prêmio muito esperado. Tá aí então a premiação que aconteceu ontem à noite aqui em São José do Rio Preto, premiando pessoas, personalidades, destaques na região que conseguiram, em meio à pandemia, uma situação de estabilidade econômica e política muito grande, se desenvolver, desenvolver o seu trabalho, o seu negócio, e com certeza contribuíram muito para a economia regional, estadual e nacional também. Então parabéns aos envolvidos pela iniciativa de enaltecer quem está trabalhando ali pela região.